e como salvar áudio mp3 do tik tok a gente vai aprender nesse tutorial pessoal então se curte o vídeo é muito importante deixar o like inscreva no canal se é novo por aqui bom pessoal então primeiro passo né é a gente aqui ó o tik tok você vai escolher o vídeo né que você quer né salvar aquele áudio né que é aquele áudio então vou clicar aqui e eu vou escolher um aqui no meu próprio perfil pessoal ficar aqui ó tá carregando aqui porque aqui no perfil dos criam aqui pessoal bom pessoal vou deixar aqui é o volume baixo né para não ter nenhum tipo de direito né então aqui você vai clicar no vídeo né que você quer extrair o áudio clica nos três pontinhos aqui acima e aqui pessoal você vai aqui em copiar o link do vídeo pessoal então ficou aqui você vai aqui ó e clica em copiar link ó copiou o link ponto pessoal você já copiou o link do vídeo agora pessoal o segundo passo é você ir no seu navegador meu é o google aqui e colocar a chave áudio do tik tok eu vou clicar aqui e pessoal é esse primeiro aqui ó que é 3s né ss.io então clica aqui aqui ó e vai carregar entendeu pessoal é segura tá vendo aqui mas é seguro e aqui pessoal ele vai pedir para você cole o link né então você vai colar o link do vídeo aqui mas vou mostrar para vocês que que vocês vão conseguir salvar o áudio que vocês querem então clica aqui vou clicar aqui em colar né Oi e aqui pessoal você vai aqui abaixo nessa opção aqui eu já está carregando aqui ó e aqui pessoal já mostrou o vídeo certinho né tudo certinho você confere lá se é o próprio vídeo se tá é o próprio ódio né que você quer então se tiver aqui tá tudo certo você vai escolher pessoal essa opção aqui que essa última né que é download mp3 clica nela e aqui pode aparecer um anúncio você fecha aqui aqui no x já está ó tá vendo não concluído e é só você clicar aqui em abrir pessoal ó ó aqui em cima aqui embaixo para você conferir só tá certo aí pessoal tá bem sim pessoal então pessoal o vídeo hoje foi esse Se curtiu pessoal, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.